Nessa viagem que nós fizemos, eu vivi muitas emoções fortes e uma das emoções foi ver o pastor Narciso, aquele que toca a harpa, ele não conhecia as cataratas de Foz do Iguaçu. Quando nós paramos na primeira parada já demos de cara assim com as 20 cataratas, quedas d'águas maravilhosas, parecendo véu de noivas e aquele homem se derramou em prantos, chorou, começou a chorar. E quando eu disse a ele o Salmo 19 diz que os céus e a terra proclamam a grande glória de Deus, aí ele chorou mais ainda. Meus amados irmãos, Nessa viagem a gente pôde meditar na palavra de Deus e percorrer os versículos do Salmo 139, quando o salmista diz, para onde eu fugirei da tua face? Onde Deus eu me esconderei do Senhor? Onde eu for ali o Senhor está. Nós podemos ver a presença de Deus em tudo, não tem nada nesse mundo que você olhe para não ver a presença de Deus. Tudo, tudo. Mas quando você chega ali e eu disse, olha, quando eu me lembro das vezes que eu liguei um motorzinho para encher uma caixa d'água, talvez você faça isso hoje, hoje eu ainda faço isso aqui. Tem um motorzinho que é colocado numa caixa para jogar água para cima, uma mangueirinha. E Deus faz jorrar bilhões de litros d'águas por segundos. Diga aí, enquanto o ponteiro do relógio faz, já jorrou bilhões. A abundância de Deus nas nossas vidas, tudo o que Ele faz é perfeito, é grandioso. E você andando ali, você vê a presença de Deus na natureza e vê a presença de Deus nos feitos do homem, que construíam a passarela dentro d'água para as pessoas caminharem e irm mais perto das cataratas. Aí você vê um elevador que leva esse povo para lá. Degraus, milhares de degraus para as pessoas caminharem entre aquelas cachoeiras. A beleza de Deus, de uma forma tremenda. Nós estamos falando de natureza, mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e imagine o quanto Deus já mudou você. O quanto Deus já transformou. O quanto Deus já nos aperfeiçoou. É bem verdade que às vezes é através dos sofrimentos, é através das lutas, mas Ele nos aperfeiçoa a cada dia. É por isso que eu digo que o crente, ele recebe as lutas que vêm de Deus, mas ele tem que receber ciente de que aquilo que está acontecendo em sua vida é para o seu bem. Tudo coopera para o bem dos que ama a Deus. O trabalhar de Deus é tremendo. É lindo. Eu vi tantos milagres, tantas coisas maravilhosas. Várias mães me procuraram para contar milagres que Deus fez. Eu vi pessoas que receberam a oração no domingo lá na igreja, em São Paulo, e já no culto de segunda-feira já estava contando os testemunhos do que Deus tinha feito. Do domingo para a segunda, um irmão que é obreiro da nossa igreja de São Paulo estava preocupado com a assinatura ou não de um contrato, pois ele tem um abrigo de velhos, de idosos. Eu orei por ele e disse, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. Na segunda-feira ele chegou e já assinei o contrato. Deus já fez. A Bíblia diz que Deus, ele é o Deus do já. É o Deus que tem pressa. Ele apressa-se em socorrer os seus filhos. E essa palavra diz, bendigo, Senhor, a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nós não podemos esquecer das bênçãos de Deus. daquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu passei agora nove dias viajando. Conheci inúmeras pessoas pessoalmente que eu só conhecia aqui da live. E outras que eu nem sabia que existiam, mas que houve uma grande amizade entre nós, como, por exemplo, o irmão Neto, a irmã Jeane, lá de Pato Branco, Paraná. Uma irmã Dalva, sua esposa, sua filha e tantos outros. Depois eu vou mostrando as fotos aqui. Uma senhora que veio me encontrar parecendo minha mãe. E eu falei, Deus do céu. Eu conheci o Júnior, um garoto numa cadeira de rodas, que tem paralisia cerebral e física. E quando ele me viu, ele gritava de alegria. E eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor proporciona momentos. Eu quero nessa mensagem dizer assim, agradeça a Deus pelos momentos que Ele te faz viver. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos muito focados nas coisas ruins que o mundo traz. Mas no meio dessas coisas, comece a pensar naquilo que Deus faz, nas maravilhas que Deus realiza. Nunca foque só naquilo que está tirando a sua paz, sabe, que está roubando o seu sono. Foque naquilo que Deus faz, nas maravilhas. Eu conversei uma vez com uma pessoa dizendo que estava à beira do suicídio. E em poucas palavras, eu falei para aquela pessoa, você, como é que está a sua vida com o seu esposo? Está bem. Com o seu filho? Eu tenho um filho. E como é que está? Está bem. Então é a sua vida com Deus que não vai bem? Aí, a sua vida com o Pai, com o nosso Pai, aquele que mais nos ama, não pode ir mal. Não pode ir mal porque Ele é um Deus que a hora que eu buscar Ele, onde quer que eu esteja, Ele vai estar disponível. Muitas pessoas estão bem na vida financeira, estão bem na vida sentimental, matrimonial, estão bem em tudo, mas não estão bem com Deus. Porque eu não converso com Ele, porque eu não desabafo com Ele, porque não entregam os problemas a Ele e ficam sofrendo sem necessidade. É um sofrimento que não precisa sofrer. Apenas entregue e descanse. A palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade. quando você estiver assim perturbado, aquele coração angustiado, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora e diz para Jesus, Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. e quando entregar a ele, descansa. Pastor, não é fácil, é sem você se desprender. Tudo aquilo que você se desprender é fácil. Se desprende dos problemas, foque naquele que é o solucionador dos problemas, naquele que resolve os problemas. e Ele vai resolver. Eles conversam comigo, às vezes num sofrimento tão grande, às vezes até só por temer. Estou com medo. Estou com medo e imagino que vai acontecer isso e forma na sua cabecinha um panorama de tragédias e começa a sofrer por aquilo. e Deus dizendo, Ei, psiu, eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui. Eu sou maior do que tudo isso, eu resolvo tudo isso. Venha para mim, vinde a mim, vós que está escansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Deus está chamando você para entregar nas mãos dele os problemas que você pode estar enfrentando. Pode ser o que for, Ele vai resolver. Eu queria dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã, em que não existe nada que Deus não resolva. Você sabe aquela mão que vai buscar lá nas profundezas dos infernos? Aquela mão que entra lá e arranca do fundo da sepultura? Aquela mão poderosa que vai lá e tira você do abismo e coloca você perto dele e diz, fica aqui, fica aqui. Aqui perto de mim você está seguro. É a mão de Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor. Não esqueça das suas bênçãos. Deus tem bênção para você. Eu fiz um ato profético na igreja de São Paulo. Pastora, levantou todo mundo, não ficou ninguém sentado. Eu levantei lá em casa. Levantou? Estava com o meu esposo, quando o pastor disse, um ato profético, todo mundo com a mão nas paredes da igreja. Eu disse, eu estou lá não, Jesus, mas eu estou aqui, eu coloco a mão aqui nas paredes aqui em casa. Eu vi que as pessoas, elas têm fé. A fé que agrada a Deus, a fé que move montanhas, a fé que realiza milagres. Amém? A ver você pensou, orando sozinho, não vai ser a mesma coisa? É. A sua oração é escutada, o véu do tempo foi rasgado. Quando você faz um ato profético, mesmo que esteja só, está valendo. Deus está escutando. Deus vai realizar. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Pastora, Glória a Deus. E a gente contemplando aqui, as maravilhas do Senhor, e vivendo os milagres, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, pelo seu mover, porque o Deus que estava operando lá, estava operando aqui também, como está aí, presente na sua vida. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel. O Deus que faz jorrar águas, como é o próprio Deus que faz também cessar. Esse é o nosso Deus. Dele vem todas as coisas, e por isso nós glorificamos a Ele, porque nós sabemos que Deus sabe trabalhar. Deus sabe agir. Quando nós declaramos isso, é porque a gente reconhece, como salmista, que todas as nossas vitórias vêm do Senhor. Talvez você esteja naquele dia dizendo, Deus, mas eu já me esforcei demais. Eu já busquei tudo. É aqueles momentos, pastora e irmãos, que a gente, sabe, olha para tudo, quer perceber algo em tudo, quer buscar recursos, quer buscar nas pessoas, quando o nosso olhar tem que estar para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Quero te dizer, em nome de Jesus, que Ele é aquele que vai chegar com providência na sua situação. O Deus do impossível. Enquanto os pastores estavam ali vivendo as bênçãos e o que Deus já havia preparado para aqueles lugares em que os levou, nós estávamos aqui de longe, intercedendo e recebendo respostas de oração. Milagres que a gente pedia a Deus por um tempo e hoje a gente testemunha das respostas do Senhor sobre aquela oração. Gente, coisa que você fica assim, Deus, isso aconteceu? A gente fica maravilhado como os agaristas. Se você orava por isso, se você ora por isso, se você ora a Deus por isso, é porque realmente você sabe que Ele pode fazer o que é impossível. E quando esse impossível acontece, você fica, uau, porque realmente é incrível. Os feitos do Senhor são maravilhosos e é por isso que nós anunciamos os feitos do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Acredite, talvez hoje você ore por coisas que você sabe que Deus pode fazer, mas você ainda assim vai ficar impactado quando elas acontecerem, porque esse é o nosso Deus que nos surpreende. Ei, irmão, milagre sobre milagre, bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, Deus tenha operado na vida do seu povo. Quando nós observamos o mundo e especialmente esses últimos dias com notícias que bombardeiam a nossa mente, que querem nos fazer desfalecer, que querem fazer a gente ficar tão abalado, tão entristecido, o Senhor vem com essa palavra para os nossos corações. Olha para mim, foca em mim, porque eu mando refrigério para vocês, eu faço jorrar de águas vivas para vocês, eu faço vocês caminharem com a alegria da salvação, porque senão a gente não suportaria, não é? É, e Deus é conosco, você está nessa luta aí, você está aí porque é Deus com você, senão você não suportaria. É. Aquela palavra que vem ao nosso coração que você diz Deus, obrigado, era só isso que eu precisava. Talvez hoje você só precise disso, de ouvir Deus dizer que eu estou com você. Eu quero te dizer que quando você estiver assim pensando nos problemas e tem coisas, certas circunstâncias que realmente elas tomam o nosso pensamento e elas querem tomar também a nossa fé. Com elas querem levar a nossa fé. A gente fica aprisionado daquilo ali porque a gente não para de pensar, a gente não para de buscar, a gente fica tão ansioso sobre ela. Deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver assim, fala com Deus. Quando estiver acontecendo isso, abre a Bíblia, você vai ver a calma que vem ao teu coração porque somente o Senhor pode chegar nesses momentos. Eu quero te dizer que você, mulher, que ainda tem orado, vendo milagres acontecerem, vendo famílias sendo restauradas, vendo amigas testemunhando que agora o seu esposo está na presença de Deus, acredite, o seu testemunho também será contado. Em nome de Jesus. Você, mãezinha, que tanto tem chorado pelos seus filhos pedindo Deus, e aí, Senhor? É muita rebeldia, outras que oram e choram, Deus, onde está o meu filho? Outras que oram e choram, Senhor, quando que ele vai se levantar? Meu Pai, quando que terá uma transformação na vida desse menino, dessa menina? Acredite, você ainda vai ver a glória de Deus manifesta na vida dos seus filhos. Acredite, você que só bate nas portas vendo portas fechadas, é porta fechada, é porta fechada, acredite, você ainda vai entrar na porta que Deus preparou para você, porque enquanto a porta está fechada, Deus está suprindo, Deus está movendo, acredite você que está no deserto, não tem faltado nada, você diz, eu estou no deserto, mas não tem faltado nada, acredite, você ainda vai pisar na terra da bênção que o Senhor tem preparado para você, acredite, porque esse é o nosso Deus, nós não estamos falando de um Deus distante, mas de um Deus de perto, que olha, que contempla a gente, que a sua palavra diz que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e a sua mão estendida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos salvar. se alegre com cada testemunho que você ouve dos seus amados irmãos, se alegre por cada bênção que alguém recebe e antes de falar Deus chegou dessa pessoa, por que não chegou a mim, se alegre por essa bênção, porque você também vai contar o seu testemunho. Deus está olhando para você e Deus não só olha para a gente, a sua palavra diz que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam e a gente tem esperado, tem se alegrado, tem declarado que nós sabemos o Deus que nós temos credo. Deus te abençoe em Cristo Jesus neste dia e se alegre. Você vai contar a sua bênção. Eita glória, as promessas de Deus não falham. Vamos trazer a Maglês Cristina cantando promessas. O Senhor vai fazer. Pega assim, diga, eu pego para mim. Eu sei que ele vai fazer. Porque ele é fiel. Amém. O inimigo até que tentou destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova funda pra morrer Tentou tirar de ti a esperança De tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra você Mas é em bom alguém querer se levantar Contra aqueles que o Senhor quer exaltar Porque o Senhor não é homem pra mentir Tudo que ele te falou vai se cumprir Vai se cumprir Tudo que ele te falou vai se cumprir Pode a terra abanar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se ele te prometeu Se ele te prometeu Por certeza Se cumprirá Você pode confiar O final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória Pode a terra abanar Pode a terra abanar Pode o vento soprar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Te abandonarem Te abandonarem E a medida Prometeu Por certeza Se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história Mas o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória Está escrito vitória Rádio Pão da Vida 24 horas Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória Agora são 11 horas Mais 3 minutinhos Em Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Aqui Rádio e TV Pão da Vida Abraçando com carinho você que está conosco Queremos agradecer a Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias O que é que ela está dizendo, pastora? Oferta diária para a obra do Senhor Jesus Com muito amor e alegria Deus abençoe, Clebinha, estava com saudade de você A querida irmã Maria Luísa Teixeira Santos Bom dia, Pai do Senhor, pastor, pastora Devolvendo a primeira parte que eu me disse Que divido como igreja Deus abençoe esse ministério que é do coração de Deus Obrigado Maria Luísa Deus abençoe e recompensa Querida irmã Olga Coelho Pedindo oração, libertação Pedindo saúde e justiça de Deus Deus abençoe, querida Olga Luciana Alves da Silva Deus te abençoe poderosamente No nome de Jesus Cristo Um abraço à irmã Cristiane E da AVL e Piso Industriais Ela seu esposo Todos que trabalham com a AVL Deus abençoe, Deus prospere Muito bem amados, queridos Nós vamos trazer Joyce Aparecida Deus lhe abençoe O que é que a Joyce está falando aqui? Pastor, a paz do Senhor Peço oração pela minha mãe Que está na recuperação de um tumor Oração pelo meu tio Que depende do álcool Minha irmã Que está com o mioma E um amigo que está com tumor Pastor, é Felipe Olha pelo meu emprego Filhas, família Pela minha irmã Glaucia Eu amo ajudar essa obra Sou pão da vida Amém, querida Joyce Deus atende Os pedidos do coração da tua filha Joyce Deus cura sua família Senhor, restaura Senhor, dá saúde e paz Em nome de Jesus Muito bem amados Pastor Chico Chagas chegou ontem Mas a pastora Jossa Net Já era mais de 11 horas Aí eu estou assim Vocês talvez estão percebendo A minha avó é meia cansada Mas é porque A gente falou muito Andou muito Foram Oito dias trabalhando para Jesus Graças a Deus Ontem à tarde Hoje é quarta Foi na segunda Na segunda tarde Nós montamos um gabinete pastoral Lá em São Paulo Atendemos várias irmãs E não foi possível atender todo mundo Então foi Uma obreira da igreja Lá em São Paulo Anotou o nome e telefone de todos Para mim começar a ligar A partir de hoje Para a gente conversar E eu fiquei muito feliz Com o pastor Henrique Jorge Com a pastora parecida Com a igreja A igreja estava lotada Irmãos Teve pessoas que Veio e não conseguiram entrar Né Muita gente na igreja Muita, muita gente na igreja Glória a Deus por isso Nós ficamos até Um pouco tristes Porque muitos vieram E não conseguiram entrar E aí o pastor Ficou à disposição Tirou foto Orou por todo mundo Tanto no domingo Como na segunda Muitas pessoas Trazendo Pertências dos seus entes queridos Fotografias Exames Nós oramos ali Por tantas pessoas Tivemos a alegria De ter A Nia e o Gessé Estavam conosco Completando 31 anos de casados Foi um momento de muita alegria E nós tivemos também 13 almas para Jesus Né Pessoas se renderam Aos pés de Jesus Chorando Emocionadas Em estarem aceitando O Senhor Jesus Como salvador A nossa igreja Em São Paulo capital Cresce a cada dia Né Eu louvo a Deus Por isso Você visite Nossa igreja Em São Paulo capital Rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana Né Uma benção Manu Valcácio E o Adriano Nos acompanhou O pastor Narciso Né A Nia cantou também Lá Foi uma benção Né Eu fiquei muito feliz Muito alegre E Feliz também Reencontrar A Sonho Inácio Temos até uma foto Aí nas cataratas A gente faz de Iguaçu Né Contra os irmãos Que foram vários casais Depois eu vou mostrar as fotos Hoje não dá Porque eu cheguei Não deu tempo Selecionar tudo Mas eu tenho muita coisa Para mostrar E ganhei presente Demais Tivemos que arrumar Tivemos que arrumar outra mala E viemos Sobrecarregado Viemos até com medo De ter problema Na estrada Porque Usamos até uma mala Que Adriano tinha Mas a Manu Para trazer presentes Muitas ovelhinhas Ganhamos muitas ovelhinhas Lá depois Eu vou mostrar a vocês Aqui a pastora Está com tudo E aí Embalado Agora que ela está Desfazendo as malas Mas amanhã Eu vou mostrar para vocês Se Deus quiser Em nome de Jesus As ovelhinhas Os presentes Que nós ganhamos Muitos irmãos Deram presentes Mandaram presentes Para a pastora Angela Para o pastor Gabriel Vou ter minhas canecas aqui Obrigada Vem mancada Deixa eu extrair Ah já está aí Com a caneca Pois é E amanhã A partir de amanhã Eu vou mostrar para vocês Isso é uma coisa Que nos dá A Ana Lúcia da Alarme Disse Olha o céu Se abriu naquele lugar Ela estava lá A Ana Lúcia da Alarme Deus abençoe Foi um culto Muito abençoado Um culto maravilhoso Em nome de Jesus Amém E se eu perguntar aqui Quem é que se preocupava muito Com a opinião dos outros É só que vai aparecer A gente dizendo Se preocupava Você quer viver Para o mundo Quando eu digo você Eu estou dizendo Os que vivem assim Não Não viva não Porque você não é Não tem quem agrada o mundo Viva para Deus E deixe Deus trabalhar Na sua vida Não se preocupe Tem muita gente Dentro das igrejas Irmãs que vão para a igreja Vestem aquela roupinha Aí chega na igreja Está ali Ela fica olhando assim De cantinho de olho Aí quando tem um irmão Olhando para ela Ela já pensa Está olhando para o meu vestido Está olhando para a minha sandália Está me achando feia Eu não fiz chapinha no cabelo Eu não sei o que Eu isso Eu aquilo Vera Santos está aqui com a gente Vera Deus abençoe querida Fica preocupada com tudo Quer vestir roupas Para agradar o mundo Não vai a salão Porque se é crente Não pode ir a salão Quem disse isso? Pode ir sim Arrumar seus cabelos Ficar bonita Ir para a igreja Linda Maravilhosa Se arrumando Para o seu homem Se você tiver homem E para Jesus Que é seu noivo A Vera Santos diz É verdade pastor O importante é o que Deus Pensa de mim Exatamente Exatamente Eu fui muito criticado Ainda hoje eu sou Muito criticado Tem gente dizendo Coisas Porque o ministério Pão da vida Ele é um ministério Diferente Sabe o que foi Que eu encontrei agora Em Foz do Iguaçu Em São Paulo Irmãs dizendo para mim Pastor Depois que a gente É pão de ver Pão da vida É difícil É de outra igreja Porque a gente Não aceita mais Ser enganado Pastor A gente não suporta Mais ser enganado É difícil Porque a gente Conheceu a verdade É verdade Né Muitas igrejas Trabalhando com mentira Com engano Com tudo quanto Só Jesus na causa Muito bem Vamos orar Pega o seu azeite Vamos consagrar a Deus E vamos viver Para Deus Para Deus Foi o que Deus Foi o que Deus disse Jesus falou o que Para Samuel Lá na casa De Jessé Quando foi ungir Davi Olha aí A Marliette Alexandre disse Eu estou melhorando Agora Depois do ministério Pão da vida Amém Glória a Deus Por isso Né Fernanda Silva Botou Eu não vou para o salão Porque eu não tenho dinheiro Mas vai ter Em nome de Jesus Viu Profetizo na sua vida Portas abertas Benção de Deus Para você arrumar os cabelos E ficar bonita Para Jesus Não é verdade Jesus disse para ele Olha Samuel Samuel tinha escolhido Eliab Que era bonitão Samuel Você vê A aparência Eu vejo O coração Eita glória Você está escolhendo O soldado valoroso Do exército Davi Eu estou escolhendo O pastorzinho De ovelha Que está lá De trás do rebanho Eu escolho O improvável Eu escolho O fraco Para confundir O forte Eita glória Eu escolho Aquele que não é nada Para confundir O que acha Que é tudo É Glória a Deus Valdir É meu alimento Diário Essa igreja Obrigado Minha amada Deus lhe abençoe Viva Para Deus Vamos orar Cadê o azeite Foi tanto Testemunho de cura Irmãos Eu Fiquei muito feliz Que eu encontrei Lá em São Paulo Lá em Coelho Iguaçu A irmã Dalva A irmã Dalva Ela Ela me deixou Muito alegre Porque Ela me contou O testemunho Da filhinha dela Levou a filhinha dela Para me ver A filhinha dela Tinha problemas Mas de esquizofrenia E ela disse Pastor Minha filha Sofria tanto E O senhor orava E a gente recebia Aquela oração O senhor fez Uma oração De cura Por ela E eles São um casal De pastores Tanto ela Como o esposo São pastores E naquele dia Que o senhor orou Pastor Nós recebemos A cura dela E Deus Curou ela Ou glória a Deus Né E ela foi lá Dar o testemunho Mostrar a vocês Aqui é bem rapidinho É só dois minutos Ela foi lá Dar o testemunho Para a glória De Deus A glória E o louvor É dele É ele que faz Essas coisas Maravilhosas Eu tive tantos Testemunhos de cura Coisas maravilhosas Escute aí Só para aumentar A sua fé Porque nós vamos Orar agora Pela cura E isso aqui É para aumentar A sua fé Coração grata A Jesus Cristo Por esse encontro Maravilhoso A Irmã Dau Irmão Ernesto A Irmã Dionete Né E para glorificar O nome do Senhor Jesus Nós queremos falar Da cura Que o Senhor Operou na vida A Irmã Dionete Dionete Tinha um problema De esquizofrenia E foi curada Ao ponto Irmã Dau Do médico Tirar os medicamentos Toda medicação Eita Deus Glória 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 Aí ela Chegou a pesar 98 quilos Tirou a medicação Hoje Ela está pesando 53 Aí Emagreceu rápido A vesícula Não aguentou Aí tivemos Que operar A vesícula Por isso Que nós não estamos aqui Né Mas para uma Glória O Senhor Viemos dar o testemunho Pessoal Glória Glória E Glória De Senhor Jesus Nós temos Propósito Com a casa Do Pai Enquanto vida Nós tivermos Amém Inclusive Ela é Uma das mantenedoras A obra Ajuda a obra Com seus livros Suas ofertas E ela Pensa Que deu quantos filhos 45 filhos Olha assim E que Deu outra pessoa É Que maravilhoso Glória 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 Continue A bênção E eu quero aproveitar Para fazer uma oração Amém Quero orar Dizendo Santo Deus E aterno Pai Nós estamos Diante Aqui Do Teu milagre Na Tua mão Poderosa Senhor Teu coração Cheio de misericórdia Que eu apelo na vida Da Teu Deus Que a fé Da Tua filha Dá E a fé Que a fé Nós queremos pedir Que o Senhor Derrame Toda a sua Pesas Dos céus Sobre a vida Desta família Que o Senhor Possa realizar Os sonhos Dar saúde A mãe É crédito E mandar A sua filha Toda a sua vida Dando a Teus filhos A prosperidade Abençoando ele E o Pai Em todas as áreas De suas vidas Guarda Teus filhos Debaixo da Tua santa Maravilhosa proteção Abençoa esta família Porque é uma família Que te ama E não despreza Tua palavra E nem o Teu nome Por isso pedimos A Tua bênção A Ele E para a irmã Aninha Que também está aqui Representando a Talaia Muito obrigado Agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Ela disse Agora eu quero ir lá